Final do ano chegou, vou sacar os retrovisores O que tá bem alto, a favela reinou O que tá bem alto, a favela reinou Vou chamar os meus parceiros, vamos de chavarra a todas magrelas Pode sacar todos os pisca-alerta, arrancar a Rabeto é pião na favela Desde o começo do ano stellé, pedindo um presente pro Papai Noel Que ele mandou um foguete, dá na zaca, solda cromada e um nome no papel Se tem radar o bondida acelera, passa com a roda pra tampar a placa Na garupa um mochilinho é treinado e assim nos roleta por todas quebrada Bolololololo, bololololo, bolololo então corta de giro Pode mandar, AVTV na volta dentro da quebrada, o bondida perdido Pololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol E ae Nariz, que presente foi esse que o Bapai Noel me mandou enviado, cê é louco? Final do ano chegou, vou sacar os retrovisor Tô gritando bem alto, a favela reinou Vou gritar bem alto, a favela reinou Vou chamar os meus parceiros, mamu de chava e a todas magrelas Pode sacar todos os pisca, alerta, arranca, a beta é pião na favela Desde o começo do ano que houver, pedindo um presente pro Papai Noel Ele mandou um foguete da nasa casa, roda cromada e o nome no papel Se tem radar o bonde acelera, passa com a roda pra tampar a placa Na garupa o mochilinho é treinado e assim nó é roleta por todas quebradas Bolo Lolo 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 Eita, eu corta de giro Pode mandar a VTV e botar dentro da quebrada o bonde da perdido Pololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol E aí Naiz, que presente foi isso que o papai meu me mandou arrepiado, cê é louco?